Música Olá, o final de ano já está aí e é hora de pensar em matrícula, material escolar e os gastos que consomem boa parte do orçamento no começo do ano. Saiba agora como funciona a lei das mensalidades e de que forma os pais se desdobram para arcar com os reajustes. Música Garantir um ensino de qualidade é o que todo pai quer para o filho, mas ao passar dos anos essa tarefa fica cada vez mais cara. Isso mesmo, o reajuste das mensalidades escolares chega a superar o índice de inflação do país. O reajuste você sabe que todo no sistema é indexado, diferentemente do seu salário, que o seu salário não sofre o mesmo processo de indexação. Então você conhece, sabe que vai haver um reajuste, mas você ainda fica na dúvida de quanto. Por quê? Porque você não tem dos órgãos de regulação e mesmo de fiscalização, não tem um acompanhamento para saber. Estão publicando planilhas? Essas planilhas estão disponibilizadas com antecedência para os pais para conhecer a evolução do que está havendo desse reajuste? Não, isso você não tem. Você só tem certeza de um reajuste. Esse ano o colégio vai aumentar 10%, ou seja, muito mais além do que a inflação está aumentando e eu não tive nenhuma perspectiva de aumento de salário. E eu tenho percebido que é necessário fazer sim pesquisa, os pais reclamarem sim nas direções. Augusto conhece essa realidade de perto. A filha Beatriz, de 10 anos, sempre estudou em colégios particulares. O pai faz um esforço danado para estar com as contas em dia e vale até abrir mão de algumas vontades em prol da Bia. Durante a semana a gente não sai para poder comer fora. A alimentação é produzida, mas sempre dentro de casa, não comer fora. Isso diminui muito o custo de você ir para restaurantes. Augusto não é contra o aumento anual das mensalidades, mas acredita que os pais deveriam saber onde o dinheiro vai ser aplicado. Quanto ao aumento, eu acho até legítimo. Não acho legítimo, porque outras coisas também aumentam, mas o principal é o porquê do aumento. Não é nenhuma informação passada com base decente sobre porquê está havendo esse aumento desse valor. Mesmo assim, Augusto prioriza o ensino particular. A escola pública não é uma opção para ele. Como eu tenho amigos que são professores em colégio público, eu não recomendo. Porque a forma como o Ministério da Educação tem piorado a qualidade na avaliação, isso tem aumentado para piorar a qualidade do ensino. Antônio também pretende manter o filho na escola particular. Para isso, se programa o quanto pode. E desde o início do ano, já prevê os gastos com educação. Hoje, no meu caso, como pessoa física, a mensalidade corresponde a cerca de 11% da renda familiar líquida, que não é pouco para a gente. Se considerar outros aspectos, como o transporte, que você vai ter no decorrer do ano, alimentação escolar, porque como você mantém em escola particular, não existe um programa de alimentação pública, então você tem que arcar uniforme para o decorrer do ano, que pode ser desgastado, e você tem que adquirir outro, calça, tênis. Então, são coisas que ainda você não conta no orçamento, mas existe. O que compromete, além desses 11%, no meu caso, chega a mais 4% da renda familiar mensal. A lei que regulamenta o reajuste da mensalidade não estabelece um teto máximo para as escolas seguirem. Ou seja, o reajuste vai de acordo com cada instituição. O vice-presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Distrito Federal esclarece que os colégios calculam o reajuste em cima dos gastos do ano. Não há um controle de preço. O que existe é uma legislação que define como que esses valores de mensalidade serão majorados, que é a lei 9.870. Isso, uma escola pode aumentar um valor menor, 8%, 9%, 7%, e outra pode aumentar 15%, 16%, segundo uma planilha, e essa planilha tem que estar atrelada ao projeto pedagógico que a escola vai desenvolver. Então, esses valores vão variar, de acordo, inclusive, com a região. Mas isso não quer dizer que os pais não podem questionar este aumento. Inclusive, a Justiça aqui de Brasília já proibiu que o reajuste de uma escola particular do DF ultrapassasse 12%. E isso só aconteceu porque os próprios pais se uniram e questionaram na Justiça o valor abusivo. Pela lei, a escola deve exibir uma proposta do contrato com valor reajustado 45 dias antes da data final para a matrícula. E uma vez definida a mensalidade, nada de taxa extra durante todo o ano letivo. Uma vez definido o valor no início do ano letivo, quer dizer, de praxe da escola definido o ano letivo, anuidade escolar dividida em 12 parcelas, sendo paga a primeira em janeiro, esse valor não pode ser majorado ao longo do ano. Essa é a grande dificuldade de se administrar uma escola, porque você tem que pensar um orçamento um ano e seis meses antes dele se concretizar na totalidade. O reajuste é anual, não pode ocorrer mais de uma vez. E qualquer cláusula que tenha no contrato nesse sentido, essa cláusula por si só já é nula, por expressa disposição de lei. Suponhamos, a escola resolve construir uma nova unidade. Ela não pode diluir esse custo da atividade dela na mensalidade dos alunos. Isso é um ônus da atividade do empreendedor de ensino. É uma responsabilidade dele. A anuidade foi fechada no início do ano letivo, aquele valor cheio que foi diluído durante o ano.